Olha só quem voltou, sem avisar ninguém. Em modo avião, com as notificações desligadas. Não nascemos para partilhar tudo, nem para dizer sim a tudo. Medo de estar a perder algo, chamam-lhe fome. Mas como assim estou a perder, se sinto que só estou a ganhar? O melhor do desporto está na SportZone.